Olha a cagada De Piu Tá fudido hein, De Piu Massa, saranduba Como que você tá na minha frente, velho? Não fez aquela cagada na minha frente? Você tá aqui de volta? O senhor é muito inteligente pra caralho Olha que legal onde você tá, velho Tá piscando É, tá piscando, é nóis Então olha aí onde você tá Pô, sou aquela mega blaster Fantástica, outra passagem E o senhor está aqui na minha frente Muito interessante o senhor Qual que é o seu senso de inteligência? Com a vida e com os outros Eu acho que é nenhuma, né? Porque olha, eu vim a limite de velocidade 60, 70, 80 E tô atrás de você O senhor é muito, 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 muito inteligente Fica a dica Dpiu, indústria, dpiu, indústria química Dpiu.com.br Oscar, quilo, golfe Terceiro, nono, primo, quinto É isso aí, meu filho Tu foi flagrado pela câmera de Lima City Bar Car Vlog É isso aí, velho Vamos nessa, tá bom? Até o próximo videozinho e fui E se pintar outro flagrante, nós filma também E se pintar outro flagrante, nós filma também